Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Zemp, da operadora de fast food, composta ali pelo Burger King Popeyes até o momento, a gente teve as expansões feitas para a Starbucks com lojas próprias, cento e tantas lojas próprias, e para a Subway, que é só franqueado, então não entra nenhuma loja própria nossa para a operação, serão integradas completamente no quarto trimestre do 24, então não vou perder muito tempo aqui explorando números, porque a gente tem pouca coisa ainda, e a partir do trimestre que vem a gente tem justamente a entrada das operações já afetando aqui, o operacional financeiro da empresa. Estrutura acionária na tela, controle consolidado do Mubadala, que tem sido bem assertiva e positiva tocando aqui a operação, toda a discussão sobre governança, direcionamento e possibilidade de oferta pública de ações para fechar capital comentada no quarto trimestre de 2023, não vejo como nada possível nem relevante no momento. Na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, forte queda sem qualquer mínimo sentido, nem vagamente próximo de algo realista, então um jeito de ver isso é a gente olhar a comparação com o pior momento da pandemia, e a gente vê que está absolutamente bem abaixo, praticamente um terço do preço do pior momento da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas, não tinha previsão de vacina, não tinha noção de como é que seria com logística, cadeia de suprimento e por aí vai, o que não faz absolutamente nenhum sentido, justamente por isso a gente teve um aumento de posição em 20% total, aumento de 20% na posição total no 3,03, e tem interesse em fazer, mas aumenta a questão ali justamente de avaliar como é que vai fazer com caixa e por aí vai. No trimestre a gente teve a absorção do Starbucks e da Subway, na tela os dados aí bem resumidos, pouca informação aí nesse momento, a gente vai ter a consolidação como dito no quarto trimestre, dito em 24, próximo trimestre, a gente tem a Subway sem lojas próprias, então entra ali só com aquele acordo feito de franqueado master, aproximadamente 1.600 lojas aqui no Brasil, 1.6, 1.7 bi de faturamento, em um primeiro momento ali trabalhando para ajudar a gerenciar os franqueados, e a Subway aí tem um ponto interessante, que pode parecer descasar aí da forma que a gente opera aqui, com bastante loja própria e algumas franquias, mas eles atingem ali cidades de menor porte e menor relevância, você não consegue rodar, por exemplo, não é interessante rodar, por exemplo, em várias cidades de menor porte, um Burger King, um Starbucks, um Popeyes, mas você consegue ter rodando positivamente um Subway em várias cidades de menor porte, dado justamente o foco ali num público alvo de menor renda. A Starbucks teve quase 190 lojas no auge aqui, hoje em dia com 114 absorvidas aqui pela operação, deve ser, eles acreditam que sejam as melhores lojas do sistema, porque já vinha de uma depuração ali feita pela South Rock, certo, das 190 para 114, então eles imaginam que eles não tenham queimado as melhores lojas, mas tenham queimado justamente as menos produtivas. faturamento aí, mais ou menos, de 400 milhões de reais ano, ebítida na faixa dos 15% ali aproximadamente, girando ali na metade, entre 10% e 20%, está mais próximo da metade, então a gente tem aí uma ideia vaga de como é que funciona, a gente vai ter obviamente abertura disso aqui no próximo trimestre, então não tem porquê ficar se perdendo aqui, se incomodando com isso aqui agora. A gente segue com um pouco de cor, com a rede de restaurantes na tela, como sempre, apenas para ver aí expansões e por aí vai. O do Diligence mostra um resultado com expansão forte nas vendas, basicamente aqui é a operação fazendo meio que uma troca de margem por vendas, focando ali em ganho de market share, a gente teve por exemplo no Popeyes o ganho de 4 ponto alguma coisa, pontos percentuais no market share, então bem positivo. É uma escolha da gestão, mas assim bem positivo a questão de expansão ali, é uma escolha de ganho de relevância versus a margem mais forte nesse momento. E depois a gente vai ver isso aí no ebítida ali, que tem um ganho, tem uma perda na margem, mas tem um ganho no valor absoluto versus os trimestres anteriores. Receita da pressão líquida com crescimento de 18,4% ano contra ano, o último dos 12 meses com 13,5% de crescimento, forte same source sales, venda nas mesmas lojas tanto de Burger King quanto do Popeyes Louisiana Kitchen. Para dar mais cor, a gente tem a abertura de cada um dos dois, do Burger King e do Popeyes Louisiana Kitchen, na tela apenas para a informação, para o pause aí. A margem das operações na sequência para o pause, Burger King com uma redução, o Popeyes Louisiana Kitchen com um aumento mais relevante, um aumento mais forte ali na margem bruta. Ebítida ajustado, crescimento de 12,2%, esse ebítida sempre aqui no caso, o pré-IFRS, isso porque a gente tem ali aluguéis que tem relevância, então não tem por que transformar os aluguéis em questão financeira, dado que essa operação, o aluguel de fato faz parte do operacional, então tem bastante relevância levar em consideração quando calculando o ebítida. Valor absoluto, como vocês podem ver, mais forte que os comparativos, trocando margem por giro e ganho de market share. Margem ex-IFRS, excluindo ali a IFRS 16, 6,8% versus 7,2% no mesmo período do ano passado, como comentado ali antes. O prejuízo líquido com uma queda de 15,6%, que não é propriamente o ponto aqui, mas é algo relevante, a gente tende a ter o quarto trimestre compensando grande parte do resultado um pouco mais fraco durante o ano. O quarto trimestre tende a ser muito mais agressivo. Então o direcionamento em geral positivo, trimestre resiliente, mas focado em expansão, que margem justamente ali a questão de ganho de market share, sem qualquer justificativa da precificação do ativo, esse é o grande ponto aqui, o grande ponto aqui que a precificação não faz qualquer, qualquer sentido. Geração de caixa operacional do trimestre robusta, está na tela a abertura, a gente vê uma forte demanda para o capital de giro, isso por causa justamente da sazonalidade mais forte no quarto trimestre, então eu estou compondo estoque aqui de produtos para poder vender sem ter nenhum tipo de problema de rompimento ali de oferta durante o quarto trimestre, que tende a ser agressivamente mais forte. Dinâmica de custos na sequência, trimestre com mais estabilidade, custos da mercadoria vendida e vendas ali se compensando, e se a gente olhar o DNA, os gerais administrativos, a gente vê ali que tem um pedaço considerável que é o one-off do M&A, se a gente considerar sem aquele one-off, aquele gasto de uma vez só com relação à fusão e aquisição, aquisição de operações, a gente vê claramente que eles meio que se compensam e ficam aí num nível de estabilidade, possivelmente com leve redução aí no custo de produto, vendas gerais administrativas com participação da receita líquida. Trabalho extremamente positivo, feito pela gestão consistentemente, no trimestre passado a gente já tinha uma forte redução nesse quesito aqui. A alavancagem com forte redução especialmente pelo aumento privado de capital de 450 milhões de reais, vai a 1,4 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 2,2 vezes dívida líquida sobre a EBITDA no trimestre passado, no segundo trimestre de 2024. O comparativo ano contra ano tem na tela, também tem uma redução agressiva. O cronograma muito, muito, muito tranquilo, a estrutura de capital bem alinhada aqui. Ecossistema digital evoluindo continuamente, na tela para o pause. O delivery ali é bem interessante. Canais digitais representando 52,2% da receita, crescimento contínuo, logo, logo só vai ser totem essa loja, essa operação aqui. A gente vê ali a evolução de 50,5% para 52,2% da receita total, guiado ali pela evolução de totens novamente, mais de 50% das vendas identificadas, ajuda muito a conhecer o cliente, é bem positivo. Finalizando a operação com forte evolução operacional, atuando para ganho de eficiência, agora, com forte mudança na dinâmica com o controlador, com forte expansão projetada, já com a integração de Subway e Starbucks no próximo trimestre, o grande ponto aqui é que nada, nada, absolutamente nada justifica a precificação do ativo. É simples assim. A minha posição está ali do lado, R$6,51 aumenta de 50%, R$4,20 aumenta de 38%, R$3,57 aumenta de 26%, e agora R$3,03 aumenta de 20% e tem espaço para mais se continuar caindo. Vejo como um ótimo ativo no longo prazo, especialmente pela discrepância entre precificação e realidade, teremos fortes aportes se continuar caindo, uma vez que nada, absolutamente nada, justifica o preço. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!